E se eu te contar que dobrar origami faz parte de uma prova para médicos cirurgiões? O Hospital Central de Kurashiki, no Japão, oferece um dos melhores programas de estágio cirúrgico do país. Mas para os estudantes de medicina conseguirem entrar nesse estágio, precisam provar suas habilidades em uma série de desafios práticos, um tanto atípicos para dizer o mínimo. Todos os testes consistem em remontar o corpo de um inseto morto e montar peças de sushi em um único grão de arroz. O terceiro desafio é o meu preferido. Dobrar um tsuru de origami miniatura com apenas 1,5 cm de tamanho em 15 minutos. Esses testes podem parecer estranhos para uma situação médica tão prestigiosa, mas foram escolhidos por uma razão. Todos eles exigem uma quantidade incrível de concentração, coordenação e mãos firmes. Qualidades inestimáveis para qualquer cirurgião de sucesso. Além disso, eles permitem que os juízes testem as habilidades dos candidatos sob pressão. Quando a gente faz um origami, vale sempre lembrar, não subestime o poder de fazer sem saber onde vai dar.